O evento faz parte da programação dos 70 anos do Colégio Nossa Senhora da Glória. Completou sete décadas em fevereiro deste ano. Um colégio com 70 anos de vida tem muita história para contar. Hoje, cerca de 700 alunos estudam na instituição, do maternal até o ensino médio. 130 colaboradores. Quem visita o colégio se surpreende. Mesmo sendo um colégio de 70 anos, quando as pessoas adentram a escola e vêm fazer uma visita, se surpreendem com o quanto nós temos de tecnologia, de modernização. É um ensino muito atualizado. Nós estamos sempre um passo além, buscando o que tem de mais moderno no mercado. O ensino tecnológico. Hoje nós temos o material digital. Nós temos o ensino bilíngue, o ensino também socioemocional, o ensino de educação tecnológica. E isso faz muita diferença, tirando um pouco aquela ideia de ser uma escola antiga. Então, é uma escola tradicional, de 70 anos, com os valores que perduram, mas uma escola moderna, uma escola atualizada. O Alto de Natal acontecerá nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, na sede do Colégio Glória. O agente pastoral do colégio, Diego Garcia, contou que o evento não acontecia desde 2016. A primeira edição foi realizada em 2001. Como é um evento muito grande, não é feito todo ano, porque envolve uma preparação enorme. Então, 2016 foi o último Alto de Natal. E agora, junto com as comemorações dos 70 anos, nós gostaríamos de trazer novamente esse grande evento, comemorando também os 70 anos, fechando este ano com chave de ouro. Em torno de 300 pessoas estão envolvidas com o Alto de Natal. Os ensaios começaram no início de 2022. É um evento que aborda a espiritualidade. Ele traz apresentações artísticas no âmbito da música, do teatro, da dança. Por exemplo, o nosso coral, formado todo por alunos do colégio, ensaia desde fevereiro. Desde o início das aulas, nós já viemos ensaiando as 13 músicas que irão apresentar. Teatro, já tem uma preparação longa também. As danças, os últimos dois meses, só em cima das danças. Então, é algo, preparação de roteiro, que envolve o contexto da escola. Então, é algo assim que nós buscamos deixar toda alinhada com a nossa espiritualidade, com o nosso pensamento, daquilo que nós pensamos enquanto educação. Os estudantes aguardam para se apresentar com muita expectativa. Estou bem animada, porque é muito importante, né? E tem muita gente envolvida. Eu estou muito ansioso, mas eu também acho que vai ser algo muito interessante por isso, já que vai ser sobre o Menino Jesus.